Oi gente, aqui é a Vista Muita e tem mais um vídeo bom galera, estou novamente aqui no servidor do Resende pra dar pra vocês uma pirâmide cubão de Lucky Block, beleza? Então vamos ver se hoje eu tenho sorte, vamos lá mano, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha só, beleza, pegamos algumas coisas aqui, quer dizer, não pegamos nada, né? Mas eu não sei porque eu nasci com um capacete já, sabia que tinha isso não, eu nasci com um capacetinho, beleza, ok, vamos pegar então aqui, caraca mano, ah não, caiu, eu peguei. Ah, peguei metade pelo menos, mas eu tinha pego Enderpeel e eu perdi Enderpeel, que triste, mas tudo bem, a gente pegou já a espada e bota, isso já tá ótimo, já tá ótimo. Tomara que a gente pegue a galera meio desligada hoje, porque da outra vez a galera tava muito desligada, só no finalzinho lá que eles deram uma acordada, porque tava complicado, hein, tava complicado, viu? Calma, beleza, vamos lá, ok, beleza, peguei encantamento e ali tem uma, isso, boa, nossa, eu já tô com 20 de encantamento e já dá pra fazer espadinha, né? Já dá pra fazer espadinha, já vamos fazer uma espadinha aqui e já vamos encantar a espadinha. E eu vou só esperar pegar mais alguma coisa de, 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 de armadura e já vou, já vou atacar, já vou atacar, senão não pode perder tempo não, galera, pode... Ai, eu odeio essa bruxa, mano, odeio, eu te odeio, bruxa! Beleza, beleza, vamos lá, calma, 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 gente, gente, calma, gente, vamos lá, vamos com calma, mais mais de encantamento, beleza, tranquilo, ok, não vem nada, beleza, isso aqui era o que eu precisava, era o que eu precisava, velho, enderpeel era o que eu precisava, enderpeel é o mínimo que a gente pode usar, né, velho? É o mínimo, caraca, velho, o Bob é muito chato, mas beleza, vamos, vamos, vamos atacar já, galera, tô afim de atacar já, só que o ruim aqui eu tô sem, sem quase nada, né, então vamos pegar mais um pouquinho de Lucky Block, beleza, nossa, era o que eu precisava, era o que eu precisava, uma, nossa, era o que eu precisava, beleza, então vamos atacar, vamos atacar já os caras, vamos matar esse Bob aqui primeiro, beleza, Bob, beleza, 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 o Bob não morre, incrível isso, tchau, isso, Bob, tchau, vamos lá, vamos pegar só mais alguma coisinha, bloco, bloco é muito importante, só mais um pouquinho de armadura, só um pouquinho, eu tô muito bem de armadura, né, não precisa mais não, não precisa mais não, vamos atacar então, vamos atacar, sem mais enrolações, caraca, velho, eu tô até com flash aqui pra poder atacar os caras, vamos lá, aqui, beleza, tranquilo, tranquilão, tranquilão, eita, por que eu comecei a perder dano? não sei também, não sei também, ai, 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 ele me viu, ele me viu, ele me viu, ah, droga, ele tá melhor que eu na armadura, ele tá melhor que eu na armadura, droga, galera, aí ferra, hein, velho, aí ferra, aí, isso significa que a gente vai ter que pegar mais, porque o cara tá full iron, se ele vir pra aqui, a gente pode morrer por causa dele, vamos então pegar mais coisa aqui, a gente vai também precisar encantar as coisas que veio, porque senão a gente não vai conseguir, não vai conseguir, vai ser muito difícil, calma, a gente precisa ficar full iron, velho, aqui, boa, dima, muito bom, dima, muito bom, espada de dima, beleza, pena que eu gastei dois dima pra fazer espada de dima, é, que droga, tudo bem, calma, boa, enderpeel, enderpeel é muito bom, calma, eu só preciso de alguma, alguma armadura, por favor, uma armadurinha, calma, 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 relaxa, 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 vamos lá, eu só preciso de alguma armadura, velho, por favor, só armadura, só isso, pode ser de arma mesmo, não precisa nem ser de dima, beleza, cara, eu peguei muito encantamento, a hora que eu peguei a armadura, eu ia encantar isso aqui, não vai ter pra ninguém não, caraca, beleza, caraca, tem encantamento, até não ter mais, né, caraca, beleza, beleza, Eu preciso de armadura, velho, pelo amor, armadurinha, estou te procurando, calma, beleza, ah, não, ah, não, 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 não Você tá de brincadeira, né, velho? Que eu vou perder assim bonito Pro cara Ah, não, 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 não Caraca, ele tá deixando, ele tá deixando Ele tá deixando, quer só zoar da minha cara Ele quer matar, ele quer matar, ó Ah, não Droga, velho, eu vou morrer Caraca Será que ele me deixou com um vidrinho? Ah, ele tá de zoeira com a minha cara Que ele me deixou com um vidrinho, né E agora, galera, o que eu faço? Nossa, eu vou ter que imitar agora, né Olha isso, o cara me deixou com um vidrinho Ah, isso aqui só pode ser pra zoar da minha cara Nossa, eu tinha pego essas coisas e nem percebi Beleza, calma Calma aí, Bibi, calma aí, Bibi Agora você não pode ficar brincando com esse bloquinho aqui É o bloquinho da salvação É o bloquinho da salvação, Bibi Calma Calma, calma Não, não, para de morrer, para de morrer Calma, pelo amor, calma Esse aqui é o bloquinho da salvação Se eu perder esse bloquinho, eu perco tudo É o bloquinho da salvação, velho Colocar coisa de madeira Porque com coisa de madeira eles vão demorar pra caramba pra quebrar Porque ninguém faz machado nesses jogos aqui Você faria? Você não faria, com certeza Calma, nossa Vamos cobrir até não dar mais Beleza Beleza, beleza Calma, calma Eu vou morrer Não morri não, morri não Calma, calma Nossa, vou cobrir isso daqui até não dar mais Na moral Não tem como, velho É o bloquinho da salvação Tô acreditando nesse bloquinho da salvação Na moral Vamos atacar agora, velho Porque se eu não atacar, ferrou Ferrou muito se eu não atacar agora Tomara que os caras estejam se matando também Eu sou a única que tô com pouco Não, o vermelho eu tô com muito Esse daqui é o vermelho Então vamos pra cá A gente é cor A gente é verde A gente é verde Eu tô com muito pouco, velho Tem alguém que tá com pouquinho também Tem alguém que tá pouquinho Vamos subir aqui Não consegui Ah, eu vou lá do outro lado da pirâmide, velho Calma, calma, calma Vamos lá Ó, o galera tá se matando, velho A galera tá se... Não, não é Esponja não é É o bagulho Não tem nada a ver, bebê Beleza Seu totem está sendo destruído Seu totem está sendo destruído Seu totem está sendo destruído Calma Vamos acabar com esse daqui já Tem que acabar, velho Tem que acabar muito rápido Aê, o vermelho tá perdendo O vermelho tá perdendo Ó, o azul tá rolando Treta lá no azul também E o verde também A galera tá deixando com o bloco só Eu posso virar isso daqui, velho Eu posso virar isso daqui GG, tirei um deles Tirei um deles Vamos pro outro É o único jeito de a gente ganhar isso daqui Proteger não vai dar mais Calma, calma, calma Beleza, beleza Vamos pro azul agora Que tá com pouquinho Ah, quer dizer O azul é o que tá com mais A gente tem que meter pau agora no azul Beleza Beleza Ok, ok Caraca, caraca Eu mentira que eu vou conseguir ganhar isso daqui, velho Você tá de brincadeira que eu vou conseguir ganhar? Não, eu vou conseguir ganhar porque o cara deixou, né Ele foi buro, ele vai me deixar ganhar porque... Não sei, velho Não sei porque ele fez isso Sinceramente eu não sei Beleza, beleza Calma, bi Só falta você E aquele último cara Eu vou fazer na limpa Vocês viram, né Eu fui de norte a sul no bagulho Caraca, velho Vamos lá, vamos lá Aí eu vou morrer de queda Vou morrer de queda Caraca, eu sabia que eu ia morrer de queda Tem ninguém aqui não, né Pelo amor, né Não pode ter ninguém aqui Peraí, mano Isso aqui é meu? Não, isso aqui não é meu não Isso aqui é do amarelo Calma Calma aí Calma aí Não, não, não Não posso morrer agora não Sai Nossa, não acredito Você me matou, Bob Bob, eu te odeio Sério, Bob Calma É aquela ilha ali que falta, né Ah, eu, Enderpeel Calma, calma, calma Vai matar não Tudo, 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 tudo Ai, ai, buguei, velho Buguei, buguei Droga Calma, 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 calma Beleza Não, não, não Calma Mas ele vai matar Mas não tem porquê, né Velho Calma, volta Volta, volta Volta de onde você veio Volta pra onde você veio Volta pra onde você veio De onde você veio No caso, né, bebê Calma, calma Nossa, nossa, nossa O cara vai conseguir chegar Calma Não, mas eu ferrei o bagulho dele Tá Todo já Ele não vai conseguir chegar nunca, velho Beleza Agora o esquema é ir pra lá No máximo corrida possível Porque eu protegei tudo Ele não Então se eu chegar lá Se eu chegar lá Rápido eu consigo Eu consigo matar Beleza, beleza, beleza Ele não vai conseguir chegar antes de mim Ele não vai conseguir chegar antes de mim De verdadeiro do que, bebê Calma Calma, calma Calma, calma Beleza, beleza Vou botar um bloquinho só Beleza Consegui Nossa, mano Consegui GG GG, velho GG cangário Isso aqui foi muito épico, velho Muito épico Então vamos ver pra próxima partida Se eu vou conseguir ganhar isso aqui de novo Galera, deixa eu explicar O que aconteceu com o final do vídeo De a segunda partida A segunda partida ficou muito épica Muito, muito, muito épica Só que ela ficou com 20 minutos E essa partida já foi longa Pegou 10 minutos E a outra mais 20 minutos Ia ficar meia hora de vídeo Ia ficar um vídeo muito legal, né Então se vocês quiserem que eu poste a segunda partida Me falem aí nos comentários que eu vou postar, beleza Então é isso Deixa seu like favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês e Falou Tchau 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 Tchau